A idade do Rádio dos Sertões é a idade do meu sonho. Estamos ansiosos, mas acho que a gente foi bem. 25ª edição do Rádio dos Sertões. A idade do Rádio dos Sertões é a idade do Rádio dos Sertões. A idade do Rádio dos Sertões é a idade do Rádio dos Sertões.